Fala pessoal, beleza? Vim pegar o aerofólio do Polo GTS botar no meu Polo Highline infelizmente perdi a parte aqui de toda toda a preparação pós pintura mas agora a gente vai fazer o que? Vai lustrar? lustrar, é, depois da cera pronto, vai fazer a lustração de lustrar e depois a aplicação da cera e aí quando for fazendo eu vou gravando, beleza? e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 Não ficou bacana Já com cola de para-brisa Ficou beleza Vou pedir essa dica pra vocês E aí Conto com comentários Valeu? Tamo junto Forte abraço E aí E aí E aí